Oi, oi gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo muito, muito legal, que é arrumando minha mala pra viagem que vocês vão acompanhar tudinho. Essa viagem a gente comprou há dois anos atrás. A gente ia viajar ano passado, no ano de pandemia, e tava tudo pronto, a gente ia viajar. E aí começou a pandemia, fecharam as fronteiras, e a gente não pôde viajar ano passado e remarcamos a viagem pra esse ano. E esse ano chegou! E estamos muito felizes. Vai eu e vai minha mãe também. Então, vai nós duas, a gente adora viajar. A gente já conhece esses lugares, mas a gente é apaixonada com eles. Então a gente decidiu voltar dessa vez, que é Cancun e Estados Unidos. Até porque, na época que a gente comprou, que a gente decidiu realmente vamos viajar, precisava da quarentena em outro país. Então a gente comprou sim, e não estamos reclamando, né? Porque são dois locais maravilhosos. Então, hoje a gente vai começar a fazer a nossa mala. Hoje é dia 8. A gente viaja dia 9. A gente vai daqui pra São Paulo, de São Paulo pro Panamar, do Panamar pra Cancun. Então, vocês vão acompanhar tudo, vou querer gravar tudo. Vai ter muito conteúdo legal, espero muito que vocês gostem. Mas vamos arrumar a mala e temos um leve problema. Quando a gente comprou a passagem, a gente conseguiu comprar a passagem de ida sem bagagem. Então a gente só pode levar uma bagagem de mão, né? Aquela malinha de mão e mais uma mochilinha. E, na volta dos Estados Unidos, a gente pode trazer sim uma mala. Então, se a gente precisar, a gente compra alguma lá. Mas, assim, também o intuito dessa viagem não é fazer muita compra. Por quê? Primeiro que o dólar tá um absurdo. E, segundo, que não tá no momento. A gente tem outros planos, então a gente não pretende fazer muitas compras. Mas temos algumas coisas sim que a gente quer comprar pontuais. E vocês vão ver tudinho. Mas também vamos visitar parques, né? Que é o encanto da Disney. E vamos ter alguns hotéis em Cancun que a gente vai ficar. A gente decidiu trocar alguns hotéis, né? A gente vai ficar em mais de um hotel. Porque ficar só em um hotel, na mesma rotina, às vezes pode ser cansativo. Então a gente decidiu trocar. E vocês vão conhecendo todos os hotéis com a gente. Aos poucos eu vou contando pra vocês. E vocês vão sabendo onde a gente vai ficar. Eu vou mostrando, fazendo tour. E é isso. Espero muito que vocês gostem. Então agora eu vou fazer minha mala. Mas como eu já falei pra vocês, vai ser um pouco desafiador. Porque tem que ser uma mala pequena. A minha mala vai ser essa aqui. E a gente já abriu ela aqui na cama. E eu já coloquei as principais coisas pra viagem. Que é o meu arquinho da Disney. Que não pode faltar, né, gente? Que assim, eu esqueci na última viagem. Mas não pode faltar pra eu tirar várias fotos lindas com ele. Olha, ele é tão perfeito. E ele é um absurdo no parque também, né? Então, ele é o meu xodó. Outra coisa... Eu não vou levar. Mas é porque ele fica na minha cama, que é o meu speech. Até hoje eu não tirei a etiqueta. E já tem mais de dois anos. Mas é porque ele é o meu xodózinho também. Lá da Disney. Os passaportes. Né? Porque senão a gente não entra, não sai. Não faz nada sem eles. E outra coisa também que eu gosto. Que eu... Lá em casa, né? Que agora a gente tá num apartamento enquanto a casa tá reformando. Mas lá em casa eu tenho uma caixinha de coisas da Disney. E eu trouxe algumas, né? Que eu achei mais importante pra gente levar pra viagem. Tem esse aqui que é o meu broche de primeira visita. Que eu uso toda visita. Porque eu amo esses broches. Tem esse aqui da Legoland. Que a gente não vai conhecer. Não vai ir, né? Dessa vez. Mas também que é de primeira visita. Tem esse aqui que é de aniversário. Que eu nunca fui em aniversário pra Disney. Mas esses broches são tudo, né? A gente pega do mesmo jeito. E esse aqui também... Ah, não. Esse é o de aniversário. E esse aqui é só de celebração mesmo. Então vou levar pra mim e pra minha mãe usar. Que os personagens param a gente. E fica dando parabéns. Ou fica fazendo festa. E é muito legal. Então essas são as principais coisas, né? Que são coisas temáticas da Disney mesmo. E agora a gente vai começar a arrumar. Cancun é mais quentinho. E muito biquíni. E já Orlando nessa época do ano é mais frio. Não tão frio. Não chega a ser muito frio. Mas é mais frio que aqui. Então eu vou ter que levar algumas roupas de frio também. Agora eu vou virar a câmera pra ficar bem na minha mala. E aí vou mostrar pra vocês tudo. As primeiras coisas são os biquínis que eu separei aqui. Peguei bastante. Mas como eu deixei alguns lá em casa. Eu não peguei todos. Que eu poderia estar levando. Mas eu peguei o máximo pra tentar cada dia tá com um lookinho. Mas também repetir não vai ser um problema. Peguei esse aqui. Ele é lindo. Ele é assim. Esse foi o primeiro biquíni que eu comprei depois que eu fiz minha cirurgia. Vou deixar aqui um vídeo sobre a minha cirurgia. Aí ele tem a calcinha dele que combina. Lindo. Também tem esses dois. Que foram os últimos que eu comprei. Que eu tava doida por um desses. Que são melhores pra pegar marquinha e tudo. Tem esse azul marinho. Que é assim. Maravilhoso. Comprei acho que em Fortaleza. E esse aqui também. Que comprei no mesmo lugar. Foram baratinhos. Foi numa feirinha lá. E eles são maravilhosos. Esse e esse. A calcinha. Essas duas cores são perfeitas. Também um pretinho básico que não pode faltar. Aqui tá a parte de cima. E aqui a parte de baixo. Que é essa calcinha aqui. E eu também tô levando essa parte de baixo. Eu não trouxe a parte de cima dela. Eu devia ter trazido. Mas tudo bem. Ela vai combinar com a parte de cima toda preta. Também pra dar uma quebrada. E um maiozinho. Que eu comprei. Há um tempo também. E ele é lindo. Ele tem um ombro só. Aí ele pega assim. Você faz umas amarrações. No final ele fica maravilhoso no corpo. Então também tenho esse. E agora eu lembrei. Que eu tenho mais um. Mas que ele é body. Mas tem o mesmo tecido. De qualquer forma eu vou levar. Porque se eu quiser usar um dia. Depois eu vou trazer aqui pra mostrar pra vocês. Mas aí eu já gosto de ir colocando essas roupas de praia aqui. Vou colocar essa aqui. Não mostrei pra vocês a mala. Mas ela é uma mala comum. Pequena. Tem esse compartimento. Tem esse. E tem esse aqui. Então vamos saber priorizar o que vamos levar. Sempre roupinhas leves. Menores. Pra caber tudo. Outra coisa muito importante. Que eu tô separando agora. Vou colocar nesse saquinho aqui. São as máscaras. Peguei todas aqui. Tem umas lavando também. Que a gente vai pegar depois. Mas vou separar algumas pra gente levar. Porque é sempre bom ter várias. Caso alguma mole. Eu esteja lavando. Então peguei algumas aqui. De diversas cores. Além disso. Tem umas que estão lavando. Que são as nossas preferidas. E também. A gente deve levar uma. Caixa de descartáveis também. Então. Bem prevenidas. Quanto as máscaras. Vou colocar aqui junto com os biquínis também. Depois de colocar nesse saquinho. Agora. Estamos aqui na parte de roupa íntima. De top. Peguei alguns sutiãs. Mais básicos. Que eu vou usar. Calcinha também peguei. E também peguei esses topzinhos assim. Top faixa. Que eu vou levar. Eu amo. E aí eu estou levando também. Para montar alguns lookinhos lá. Principalmente na praia. Assim. Aqui que está mexadinho. De desodorante. Eu vou dar uma limpadinha. E aí vou tentar colocar o máximo de coisa aqui. Porque essa parte eu gosto de colocar. Essas coisas mais íntimas. Peguei meinha também. Várias meias. E meia. Assim também. Principalmente quando estiver mais friozinho. E aí é isso. Isso aí de parte de roupa íntima. Biquíni. Máscara. Eu acho que é cabelo. Já viram que para o primeiro bolso. Eu já demorei um pouco a fechar ele. Mas consegui. Tá aqui. Eu só tive que tirar esse sutiãzinho. Mas como ele é fininho assim. Eu vou deixar aqui embaixo das roupas. E a sacolinha de máscara também. Vou deixar aqui. Mas. Então fechadinho. Agora vamos para as primeiras roupas. Gente. Eu peguei todas as roupas. Na verdade. Todas as blusas e vestidos que eu quero levar. Vou fazer mais uma seleção. Antes de colocar na mala. Mas também peguei essa bolsa que eu vou levar. Que vai ser minha bolsa de mão. Essa mochila. Peguei. Que cabia mais coisa. Aí vou levar ela. E. Vou levar essa aqui. Aí vou tentar colocar minhas roupas. Aqui. E deixar aqui. Na verdade. Colocar as roupas nos dois. Trazer depois as calças. As blusas mais frias. Os pijamas. E aqui. Levar as coisas que precisam ir na mão. As maquiagens. E. Os produtos de higiene. E também sapato. Eu devo colocar naquela ali. Então. Eu vou começar. Mas então. Como eu falei. São dois destinos com um clima um pouco diferente. Então. Estou levando tanto blusinha assim. Mais levinha. Com saia. Estou também apostando bastante em vestido. Porque são. Peças únicas. Né. Mas também que são. Que ocupam menos espaço. Então. Como esse aqui. Esse assim. Então. Eu estou. Esse aqui. Esses dois são iguais. Olha. Esses dois são iguais. Só muda a cor. Eu adoro vestido longo. Então. Estou levando bastante vestidinho. Mas também levando algumas blusinhas. Mais de frio. Como assim. Eu vou levar alguns moletons. Mas não tantos. Mas assim. Também. São ótimos para Orlando. Porque lá o frio é gelado. Mas. Não. Não tão frio. Então assim. Agora eu vou organizar aqui. E mostro para vocês. Como que está indo. Então. Todas as roupas aqui. Coloquei esticadinho. Assim. Foi a melhor forma. E agora. Esse espacinho. Vai ficar para calça. E para pijama. Para pijama. Eu peguei. Só. A maioria de personagem. Esse aqui. Dos Moços S.A. Deixa eu colocar esse cabide. Para lá. Aí ele tem. A shortinho também. Essa aqui. Essas camisolas. Eu tenho junto com a minha mãe. A gente tem igual. E aí são todas temáticas. Da Disney. Tem essa. Tem essa também. Tem mais uma. Dos Moços S.A. Mas. As minhas devem estar lavando. E esse aqui. Que é um pijaminha de frio. Ele é uma calça. Ele não é temático. Então ele é uma calça. Uma blusa normal de frio. Então vou colocar aqui. Essas pijaminhas. E depois. Vou. Pegando as calças e shorts. Separei aqui. Alguns shortinhos. Peguei três. Quatro no caso. E peguei três calças. Mais uma. Já separei para ir amanhã. Peguei umas calças assim. Mais levinhas. E achei mais algumas coisas. Que estavam ali no armário. De outros tipos de roupa. Que eu vou guardar aqui também. Mas pouca coisa também. Aqui para a parte de baixo. Que acaba que a gente vai repetindo. E agora eu vou colocar aqui. E tem algumas que estão lavando. Aí depois eu vou adicionar aqui na mala. Mais pouquíssimas coisas. Agora aqui ficou os pijamas. E agora vai vir as calças e shorts. Agora eu consegui colocar aqui todos os shorts. Coloquei. Adicionei mais algumas coisas. E agora só os moletons. Esse aqui eu vou com ele amanhã. Vou levar poucos. Porque eles ocupam muito espaço. Vou levar esse aqui. Que eu vou fechar a mala com ele. Vou levar esse aqui. Que ele é muito levinho. Muito pequeno. Assim ocupa pouco espaço. E ele é aberto. É o único que eu estou levando aberto. E minha mãe vai dobrar alguns carros de violência ali também. Para a gente levar. Aí eu devo adicionar na minha mala. Mas ela vai dobrar ainda. Porque ela já está. A mala dela já está cheia. E aí. Só vai faltar sapatos, maquiagem e higiene nessa aqui. Então vamos. Pronta. Ainda estou tentando descobrir como irei fechá-la. Mas vai dar certo. A gente vai fechar. Vou sentar em cima dela e a gente fecha. Mas ela está assim. Eu fechei com duas blusas em cada lado. E tem essa parte aqui que eu vou tentar depois fechar. Se não der, a gente tenta de outra forma. Aí agora vamos começar por essa malinha aqui. Ela é bem espaçosa. Ela tem essa entrada. E essa. Aí aqui eu gosto de deixar os documentos. As principais coisas. O meu planejamento. Essas coisas. E aqui vou tentar colocar maquiagem, higiene e sapato. Que vocês vão ver. Aí eu vou separar aqui as coisas e volto pra mostrar. Gente, parei um pouquinho de arrumar. Porque eu estava testando uma coisa nos cílios. E eu acho que deu certo. É um jeito de colocar os cílios diferente. Mas, então. Já separei algumas coisas aqui. Nessa parte aqui da frente. Da mochila. Eu separei remédio. Alguns remédios. Minha tiarinha da Disney. A programação da viagem. Meu cartão de vacina aqui do Brasil. Mas eu estou levando o certificado também. Do ConectSUS. Coloquei. Estou tendo que tomar bastante cuidado. Porque em voo internacional. Só pode frascos com no máximo 100ml. Tipo, o nosso protetor solar é 110. Então a gente ia ter que comprar outro. Mas, então. Aí eu coloquei. Isso aqui é muito legal. Eu ganhei uma viagem que eu fiz. E eu vou levar de novo. Estou deixando aqui algumas coisas. Que a gente vai precisar ficar todo o tempo. Também estou querendo levar essa bolsinha aqui. Aí a gente deve levar ela. Eu vou ir com ela durante o voo. Aí estou levando um álcool em gel. Estou levando umas canetas também. Caso precise assinar alguma coisa. E um paninho de desembarassar o óculos. E na bolsinha por enquanto é só. Fiz também minha malinha de maquiagem. Coloquei tudo que eu preciso aqui. Foi difícil escolher as coisas. Mas coloquei bem o básico do básico. Estou abrindo aqui para mostrar para vocês. Aqui essa malinha está dentro daquela outra. Eu coloco nela os meus pincéis favoritos. Então eles estão aqui. Fora isso estou levando um negocinho para passar depois de ir no sol. E outras coisas. Outras maquiagens. Se vocês quiserem depois eu mostro detalhadamente. Então é isso. Ainda falta pegar desodorante. Escova de dente. Mas isso a gente vai deixar para pegar amanhã. O dia que a gente vai viajar mesmo. Estamos levando doleiras também. Que é bom para proteger o dólar. E sapato. Estou levando dois tipos de chinelo. Assim. E tênis. E levando um chinelinho assim também. Porque se um machucar o pé a gente tem outro para usar. E levando umas outras sandálias. Mas nada muito assim. Estou levando assim também. Algumas sandalinhas. E adaptador de tomada. Estamos colocando aqui. Amanhã vamos pegar mais. E vamos terminar. Mas falta pouquíssima coisa né. Já temos a mala aqui para fechar. A roupa que eu vou amanhã. E agora é só colocar o resto nessa malinha aqui. Que vai caber tudo. Se Deus quiser. E aí falta pouquinha coisa. Qualquer coisa também no vídeo de amanhã. Eu mostro para vocês né. Que eu já vou começar um vídeo durante a viagem. Tudo já vou mostrando para vocês. Eu espero muito que vocês gostem do conteúdo que eu vou trazer durante a viagem. Comentem ideias para eu gravar em Cancun. Nos Estados Unidos. E é isso. Então não se esqueçam de deixar o like. O comentário. De se inscrever no canal. Que eu vou ficar muito muito feliz. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau tchau.